Viva, boa tarde. Estamos mais numa entrevista da Crescimo. Hoje connosco temos o engenheiro Fernando Santos Pessoa, engenheiro silvicultor, também arquiteto-paisagista, já com longa experiência profissional e que vai dar hoje o prazer de uma curta conversa. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu se calhar ia centrar a nossa conversa numa carta aberta que foi recentemente publicada no Jornal Público e que reflete um conjunto de preocupações, preocupações que também são suas de à longa data. O que é que o preocupa efetivamente? O que me preocupa é aquilo que eu já chamei o ano passado, é um país destroçado. Porque quando as políticas fundamentais, que são aquelas que garantem a sustentabilidade do território, não são tidas como prioridade, o país vai mal. Isso é que me preocupa a mim e a todos aqueles que comigo subscreveram a carta aberta. Portanto, há aqui uma questão. Como é que avalia as últimas décadas relativamente à gestão do território? Indo logo a um aspecto. Eu já chamei com todas as letras, acho criminoso terem sido extintos dos serviços florestais. Acho que foi uma machadada gravíssima na sustentabilidade do território, porque, embora tivesse havido uma fase em que os serviços florestais foram tomados de assalto, digamos, por técnicos e responsáveis ligados à indústria da celulose, o certo é que mesmo assim havia uma certa resistência a serem completamente dominados. E, portanto, a política de defesa e gestão da floresta, com um ordenamento que falha por todo lado, só podia ser feita se houvesse um serviço desses independente. Aliás, somos os dois silvicultores, eu acho que o serviço deveria chamar-se de serviços silvícolas. Visto que nós temos silva, não temos floresta. Mas, portanto, isso foi uma machadada terrível e veja daí em diante o que tem acontecido com o território, com a área florestal. Matas, matagais, que são tão importantes para o ecossistema como as matas, ou ainda mais, porque são mais naturalizados. Veja o que tem acontecido, os milhões e milhões que são investidos todos os anos em medidas, em legislação, e não vão ao essencial, que é ter uma vigilância ao longo de todo o ano, cautelosa, que era que era que era feito pelas administrações florestal. Eu fui administrador florestal, portanto, eu sei daquilo que falo, fui administrador florestal. As florestal. Embora eu seja já, enfim, da última leva de engenheiros silvicultores, ainda me cruzei com alguns administradores florestais e, portanto, acho que percebo do que é que está a falar e vi inclusive a atuação de alguns deles, de Manteigas, em Porto Alegre, enfim, a várias regiões do país. Percebo, percebo. Vê parte do princípio que faz uma avaliação negativa desta fusão entre a conservação da natureza e aquilo que, enfim, que se designam por florestas, mas concordo consigo, devia ser serviços silvícolas, claramente. Faz uma avaliação negativa, portanto, desta fusão. Muito negativa, como sabe, desde o tempo dos romanos, que o ordenamento do espaço rural era feito pela Ágros, Saltos e Silva, e, portanto, ter separado, eu não percebo como é que há um Ministério da Agricultura ou um ministro que aceita ser ministro só com a Agricultura. Agora, já até parte da veterinária também já lá não está e isso é o domínio da incompetência total. Só posso levar isso para não levar para outros caminhos e envios de interesses que estejam por trás, é incompetência. Retirar os guardas florestais, mesmo que aqueles que, já ouvi dizer que no início houve uma série de reivindicações dos guardas que queriam ser polícias, tudo isso é legítimo. Agora, isso não implicaria maneira nenhuma a destruição de uma autoridade florestal nacional que coordenasse toda a política nacional. Essa é a coisa mais importante porque afeta todo o nosso território e não é pelo facto da atividade florestal ser, principalmente, da área florestal ser, sobretudo, privada, não é por isso que o Estado se deve isentar. Lá está, os recursos naturais e a política de recursos naturais é uma política nacional e, portanto, é o Estado que compete ter esse papel de ordenamento, de defesa e de gestão. Claro, portanto, se a propriedade é privada e não se põe isso em causa, o território é de nós todos, não é? E o recurso é de nós todos. Exatamente, exatamente. Portanto, parte do, quer dizer, a componente da guarda florestal, de facto, é notória, muito embora esteja agora enquadrada na GNR, enfim, mas a GNR tem uma quantidade de ofícios. São polícias, são polícias. E eu bato nisso, os guardas florestais não eram só polícias, eram técnicos. Eu conheci mestres florestais que sabiam muito mais que os engenheiros de agricultores. Os mestres florestais eram os senhores da floresta. Portanto, os guardas florestais tinham uma função, para além da polícia, eram muito mais do que isso. E isso não se faz na GNR. Se faz com uma hierarquia de competência que passava por administradores, chefes de ciclo de construção. Foi essa cadeia. E era toda uma quadrícula que cobria todo o território. Admito que hoje em dia pudesse haver alguma, e deverá haver dados meios que hoje temos de vigilância e tudo isso, pudesse ser revista toda essa quadrícula, mas há um mínimo que devia continuar a existir no terreno. Claro, claro, claro. Para além da função de policiamento, havia uma função técnica também associada à guarda florestal. Claro, claro. Aliás, deixe-me dizer-lhe, uma outra função que desapareceu, que era fundamental, eram os guarda-rios. Eu conheço proprietários que agora se queixam, dizem que antigamente eram obrigados a limpar as margens dos matos e matagais na beira das ribeiras. Agora, como já há o guarda, já nem sabem onde são as terras. E as ribeiras são as linhas d'água, com aquele matagal que as invadiu, são autênticos caminhos de fogo. Quando há fogo é para aí que ela vai, não é? Portanto, a presença do guarda, que obrigava a limpar mesmo dos privados, que assistiam aos cortes e ao maderês, a tirar lá os desperdícios, tudo isso, deixou de fazer e fica lá no terreno. E, como se sabe, é um barrilho pobre, não é? Sim, 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 é verdade, é verdade. Inclusive nas áreas ardidas. Se partindo do princípio que teria agora responsabilidades em matéria de definição de política florestal, onde é que isso incidiaria a sua atenção? Eu acho que há níveis hoje suficientes. A reposição de uma política florestal tinha que ser uma coordenação, a meu entender, entre os técnicos com alguma experiência, com algum conhecimento do território. Ainda aos há, e muitos e bons, o senhor sabe muito bem isso, com as universidades, onde também existem bons técnicos e estão a formar engenheiros florestais. Eu pergunto para quê, não é? Porque qualquer dia não é necessário. Tinha que ser um grupo de trabalho, uma entidade, que conciliasse o conhecimento prático dos técnicos que ainda existem, antes que se perca esse conhecimento e as universidades. Elas são indispensáveis para dar uma base científica à nova construção de uma estrutura de gestão e defesa que é indispensável, senão o país vai continuar a arder com o tipo de floresta que nós temos. Ainda há dias o Jorge Pai, o professor Jorge Pai, falava na Igna e Silva, e nos Piro Averões. É isso, nós temos uma floresta preparada para arder e não para se manter. E é inconcebível que ainda hoje, hoje na Serra de Monchique, estão a escavacar em costas e em costas para plantar novamente eucaliptos que herderam há dois anos ou três. Não há emenda possível. Não há emenda possível. Se já havia risco, vamos perpetuar esse risco. Perpetua. Olha, colega, eu sou daqueles que acham que o eucalipto tem lugar na mata portuguesa, visto que está cá e é necessário. Agora, contudo é com conta, peso e medida. Portanto, não pode ser uma coisa assim desordenada, sem qualquer ordenamento. Em tudo quanto são solos que podiam ter outras espécies, que há muitas espécies, que sabem também, melhor que eu, florestais, que dão rendimento a médio prazo, não a tão curto prazo, mas são indispensáveis para a biodiversidade e para a água no sol, para todas aquelas coisas que a gente sabe que a mata faz. Eu subscrevo aquilo que diz. De facto, não se pode ver um negócio florestal da porta da fábrica para dentro. Tem que haver um compromisso também com a componente da produção. Claro, claro, claro. No âmbito da... Portanto, relativamente às extensas monoculturas, ainda por cima com uma baixa produtividade, passo parte do princípio que vê com maus olhos esta proliferação, não é? Claro. Ou seja, nós hoje temos uma das maiores áreas de plantações de eucalipto do mundo e temos uma produtividade baixíssima, não é? Ou seja, a aposta na quantidade supera a aposta na qualidade, de facto. É claro, é evidente. E veja, o eucaliptal é que significa o despoioamento e a desabertificação do território, diz que ninguém vive do eucaliptal, senão de nove em nove anos, não é? E portanto, mesmo a gente sabe, por mais que digam o contrário, só que quem não anda por eucaliptais é que não vê que aquilo, sob o ponto de vista faunístico e fluístico, é um deserto, não tem qualquer interesse como é que o sistema vive, não é? Claro, está claro. Pois, o problema é que nós estamos a ser assolados por várias monoculturas. Hoje em dia já não é só o eucalipto, temos problemas também com culturas agrícolas, nomeadamente o olival, o amendoal. O olival está quase a ser feito em baixas zonas do Orientejo, é um segundo eucaliptal e vai ter as mesmas consequências, ou ainda piores. E pasme-se com o problema da água que está a acontecer no sul, estou tratando isso agora em várias coisas. Aqui no Algarve estamos, com o apoio da Direção Regional da Agricultura, a expandir a cultura dos abacateiros para milhares de hectares, que têm um consumo de água por menos de 80 litros por árvore, que supera os citrines, que é aquilo que já cá estava e que dava fama ao Algarve. Não eram para precisar ficar mais abacateiros. Em vez de se tentarem, de se estimularem a investigação para espécies resistentes à seca, que é o que se faz em todo o Mediterrâneo, e eu conheço, tenho andado por lá, nós não precisamos de casa de espécies que consumam água, precisamos de espécies que não consumam pouca água. Estar a arrasar hectares e hectares e hectares para plantar abacateiros é um contracenso sem qualquer justificação, é imoral. Pois é, a ideia é que são investimentos de curto prazo, ou seja, levam a sua margem de lucro e desaparecem. E o território não migra, não é? Alguém vai ter que cuidar dele. Não, não, não. Vossos e bora ficam com a meia-carra e ficam cá os ossos, não é? Pois, exatamente, exatamente. Os ossos não saem do sítio e alguém vai ter que cuidar deles. É verdade. Como é que avalia as políticas florestais dos últimos anos? Os últimos anos, enfim, os três últimos governos, ou 2010 para cá, se quiser. Sendo que antes da primeira década do século também não foi famosa. Ó colega, é a continuação desta igreja e silva, não se faz mais nada. Eu todos os anos, desde 2010, tenho o hábito, vou ver as zonas, o centro do país, por alturas de maio, junho, e depois volto lá em outubro quando arderam. Faço isso todos os anos. Aqui em maio, fui dar uma voz ali para a zona centro, zona do Góis, ali fora, e as montanhas já não têm nada para arder, porque já não têm nada, nem arbustos têm, têm era. E os eucaliptais que arderam aqui há um ano ou dois, ainda têm os pós pretos a pé, mas já estão a arrebentar prontos para daqui a mais um ano ou dois. Não se faz nada, não se faz nada. Eu passei em estradas com a minha mulher e disse, olha, isto não vai durar muito tempo. Daí eu um mês tinha ardido, é evidente. É um descalabro total, total, eu acho que é a incompetência, os florestais deixaram de ter mão no sistema, é a Ministra Interna que manda, é a GNR que manda, é as autoridades de prevenção civil, os florestais deixaram de ser quem comanda a floresta, desapareceram. Enfim, o país pagará um preço por isso, não é? Mais tarde ou mais tarde? Muito caro, muito caro. E meramente na economia da água, não é? Sabe muito bem como é que a água depende, a pouca água que ainda chove, sobretudo do Tejo para baixo, como é que depende de uma gestação equilibrada e permanente, não é? Sá, vai para garantir o armazenamento, não é? Claro, claro, claro. E neste caso, mesmo a norte do Tejo, já os problemas são muitos, ou seja, eu tenho mais ligação, eu tenho mais ligação ao Minho e o verde do Minho já não é o mesmo verde de algumas décadas atrás. Eu também faço umas investidas por lá, ainda lá andei a julho e já não é a mesma coisa. Sim, nota-se, nota-se perfeitamente. Oi, Jair, eu agradeço-lhe imenso a sua participação nesta entrevista, com certeza falaremos mais à frente, se não neste formato, num outro tipo de formato. Mais uma vez, muito obrigado e aproveito para lhe desejar um bom fim de semana. Muito obrigado e tive muito prazer em conhecê-lo pessoalmente, porque a gente já o conhecia de Tejo, mas nunca nos tínhamos encontrado e foi preciso deste meio tecnológico moderno para a gente se conhecer. Agora temos uma próxima oportunidade em termos de conhecimento físico. Muito obrigado então pela sua atenção. Prazer.